Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou dar cinco dicas de como ter uma alimentação mais saudável. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal e deixa o like no vídeo. Bom, a primeira delas é ter consciência sobre o que é saudável e o que não é, porque muitas vezes a gente come algo e acha que é saudável, mas muitas vezes não é. Por exemplo, aquela bolacha que tá escrito fit, mas não tem nada de fit. É muito bom saber ler rótulos também, porque assim você consegue ler e ver quais os alimentos que são saudáveis e não são. Sobre a leitura de rótulo, que muita gente não sabe, ali atrás quando fala ingredientes, o primeiro nome que vem, o primeiro ingrediente que está escrito ali é o que mais contém dentro daquela comida. Por exemplo, uma bolacha. O primeiro ingrediente está a farinha de trigo, então é o que mais contém. Segunda dica é você ter uma organização da sua rotina alimentar. Por exemplo, na faculdade que eu estudo, lá as cantinas que a gente tem para comprar comida na hora do intervalo, só tem coisas não saudáveis. Pão de queijo, empanada, pastel frito. E aí você não levar alguma coisa de casa, ou eu passo fome, ou eu como alguma coisa que não vai ser saudável. Organizar, se for sair de casa, levar a comida é muito bom. Ajuda muito. A terceira dica é sempre levar algum lanchinho saudável na bolsa. Isso ajuda muito, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente está em alguma reunião, que é para demorar uma hora, às vezes demora mais, e a gente sente fome. Por isso é muito bom a gente levar alguma coisinha para se alimentar. Algum snack, amendoim, ou alguma fruta, que vai salvar a gente muitas vezes. A quarta dica é, você deve introduzir os alimentos saudáveis, como saladas, verduras, aos poucos, da maneira que você achar melhor. Porque muitas vezes a gente não está acostumado a comer algum tipo de salada, por exemplo, eu não gostava de tomate, mas aí eu comecei a comer ele, partia bem pequenininho, colocava na comida, misturava, e aí eu consegui comer. Hoje eu já não sinto mais diferença. Isso vai muito do paladar, a gente se acostuma ao longo do tempo. Um bom exemplo também é o café sem açúcar, o famoso café sem açúcar que muita gente não consegue tomar. Mas isso é questão de hábitos de readaptação. Mas é claro, se você não gosta, não suporta alguma comida, não deve se forçar a comer. Por exemplo, eu não gosto de atum. Eu já tentei comer atum com tapioca, com queijo, eu não consegui comer atum. Então, eu não vou me forçar a comer aquilo. E a quinta dica é evitar comprar besteira para trazer para casa. Porque assim, se tiver em casa, a gente vai comer. Então, quando você estiver fazendo as compras, não compre muitas besteiras, muito chocolate, muito salgadinho, que você sabe, se tiver em casa, você vai comer. E se você tiver vontade de comer, e não tiver, você olha, ah, eu queria comer um chocolate. Não tem. Bom, vou comer essa maçã aqui. Muitas vezes isso acontece. É claro que às vezes a gente está com muita vontade e não é bom passar vontade, né? Então, é claro que se você quiser comer um chocolate, coma com moderação, que não lhe vai fazer mal. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de começar uma rotina alimentar mais saudável. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no meu Instagram, que eu ajudo todos vocês. Sou muito grata por todos os inscritos que eu tenho aqui no meu canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.